Eu tava conversando com uma amiga sobre fotografia, ela foi dar um curso na FotosTV e a gente tava comentando, ela sempre tava me perguntando, o conteúdo tá bom, tá maneiro, tá didático, enfim, e uma das coisas que eu falei pra ela foi que as pessoas não querem mais essas receitas assim, de bolo, umas coisas meio engessadas, como se fosse uma garantia de sucesso, uma fórmula mágica, faz isso que vai bombar de clientes, as pessoas estão meio cansadas disso. E aí eu falei pra ela que dividir o que você faz e dividir os perrengues que você passa, os problemas que você vive, as experiências que você tem, é o que o pessoal mais gosta de aprender, porque isso é o que na hora que a pessoa bota em prática, ela vê resultado, ela vê diferença, diferença. Então, a gente tava conversando sobre isso e eu falei, cara, vou fazer uma live com um gancho pra isso, que é no sentido de, tipo, comprei uma câmera ou tenho uma câmera e agora, o que eu faço? Essa é uma dúvida que surge pra várias pessoas em momentos diferentes. Às vezes você já tem câmera há um tempão, ou às vezes você já até tá trabalhando, já começou a trabalhar há um tempão e nunca te deu um estalo empreendedor ou como um negócio, como empresário mesmo. E eu tava escrevendo muito sobre isso pra semana da fotografia de festa infantil, que vai começar em fevereiro, dia 6. Quem não tá inscrito já, se inscreve aí, se alguém puder, coloca o link pra mim, por favor, coisadefotografa.com barra festa. Se inscrevam lá na semana da fotografia de festa infantil, que vai ser uma semana de muito conteúdo. Essas lives que eu tô fazendo aqui são de esquenta pra semana. E calma aí, deixa eu ver. Obrigada. Deixa eu ver aqui no Facebook se alguém já colocou pra mim. Ah, o link... Alguém bota aí pra mim, que ninguém colocou ainda ou tá com delay. Enfim, coloca aí, coisadefotografa.com barra festa. Pra quem não tá inscrito ainda na semana, poder se inscrever. E vai ser uma semana de muito conteúdo. E lá eu vou falar sobre crenças, sobre medos, sobre limitações, sobre esse estalo mesmo de empreendedorismo. A Carol falou aí que já tá inscrita. Muito bom, Carol. O Nico tá aí também. Beijo, Nico. E aí lá eu tava escrevendo sobre essas questões dos medos de vocês, dos medos que eu já tive também, das crenças que eu vivia e lembro que tinha na cabeça quando eu tava começando, depois que eu tava ali com a câmera e o que é que eu faço. Então, essa live aqui vai ser pra falar sobre isso. Tipo, tenho a câmera ou comprei a câmera agora e comprei a câmera nesse momento, né, nessa época. O que que eu faço agora? Quais os primeiros passos? Por onde que eu tenho que começar? Qual o caminho seguir? É... Como aí? Léo, coloca o link aí pra mim. Ah, deixa eu fixar aqui então. Gente, coloquei o link fixado aqui pra quem tá vendo no Instagram. O link também tá pra semana da fotografia de festa infantil. É totalmente online e gratuito, então todo mundo pode participar. O link também tá na bio do Instagram, tá bom? E aqui no Facebook também já tem o link. Vou ir na aqui. Muito bom. Muito obrigada, Léo, que foi você hoje que colocou. Agora já tem mais gente colocando, mas enfim, já apinei aí pra vocês se inscreverem. Quem não tiver inscrito, corre lá. Já tem uma galera inscrita. E aí, nessa live de hoje, o ponto que eu queria falar com vocês é, esse estalo de focar na empresa, ele precisa acontecer, mas pra várias pessoas ele acontece em momentos diferentes. Então, mas tem gente que se acomoda com a posição de ter uma câmera, investiu no primeiro equipamento, tá ali numa zona de conforto ou ainda não se encontrou, mas também não tá fazendo muita coisa pra se encontrar. E aí depois você se acomoda no sentido que todos os seus passos são muito devagares e as coisas vão sempre muito lentas e você sempre demora pra engatar. E aí depois o que você acaba vendo? Um mercado lotado de gente que aparentemente faz muita coisa, tem muito sucesso, tem muito retorno, tem muita credibilidade, muita autoridade, cobra um preço justo, faz isso, faz aquilo. Tem os melhores clientes e você se vê pra trás. E você se vê sem seguir um mesmo ritmo. Eu vejo, às vezes, pessoas que fizeram faculdade de fotografia comigo sem ter resultado nenhum. E isso foi há seis anos, cinco anos atrás e a pessoa tem zero resultado. Cada um tem o seu tempo, mas tem gente que demora um tempo muito mais longo simplesmente porque não colocou as coisas que aprendeu em prática. Eu já fiz workshop com pessoas e vejo, inclusive, alunos. Alunos não, mas muitas pessoas aqui que comentam no YouTube, que seguem lá no Instagram, falam, ah, já comprei X cursos. O áudio não tá legal. Calma aí. O áudio tá com problema no meu celular. Deixa eu colocar, fica melhor. Não dá, tá carregando. O meu celular é diferente do seu, bonito. O meu dá pra colocar os dois. Pera aí rapidinho, gente. Me perdi. Enfim, aí o que eu tava falando era sobre, às vezes, eu olhar e ver que tem muita gente que começou na mesma época que eu e não tem resultados ainda ou ainda luta com preços e crenças. E aqui eu não tô me colocando num patamar e eu sou a melhor. Não é nada disso, tá, gente? Eu tô só comparando. Só que eu só posso comparar a vida de alguém com a minha, né? Eu não posso comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. Enfim, então eu tô falando das minhas experiências. Eu vejo muitas dessas pessoas que começaram num momento igual ao meu, às vezes já estavam passos na frente, por exemplo, eu demorei sei lá quanto tempo pra comprar a minha primeira câmera. A pessoa, quando eu conheci, já tinha o próprio equipamento. E hoje em dia, quatro, cinco, seis, dois anos depois, aquela pessoa continua com as mesmas crenças, as mesmas atitudes, a mesma mentalidade, o mesmo perfil de cliente. de quando começou. Não evoluiu tanto com a questão técnica. E essa é a chave pra que vocês virem aí na cabecinha de vocês, de que você precisa ser fotógrafo e empreendedor. Fotógrafo e empresário. Fotógrafo e dono, dona de uma empresa. Porque senão a conta não vai fechar e você vai passar anos, anos e anos tendo os mesmos resultados. Porque você tá fazendo as mesmas coisas. Ou fazendo coisas diferentes, mas numa intensidade muito baixa. E aplicando coisas que não levam a resultado nenhum, tá? E quando eu comecei, eu já comecei assim, bem focada em negócio, em business. Porque uma das coisas que eu falei com a minha mãe, foi tipo assim, mãe, compra a minha primeira câmera, mas você vai ver que eu vou te retornar esse dinheiro. Vou ajudar aqui em casa, vou isso, vou aquilo. Foi tipo um empréstimo. Não necessariamente eu peguei e dei exatamente pra ela o preço que ela pagou naquele equipamento pra me dar de investimento. Não foi tipo, tá bom, eu vou comprar, mas você vai ter que me pagar. Não foi isso. Foi meio que um voto de confiança mesmo. Obrigada, mãe. Mas, aos poucos, eu já comecei sabendo que eu faria dinheiro com aquilo. Eu já comecei sabendo que eu queria ter clientes. Eu já comecei... Eu não entrei pela inspiração, pela beleza de ter a minha própria câmera e fazer fotografias lindas. Não. Eu entrei pra ganhar dinheiro, eu entrei pra ter clientes, eu entrei pra ser uma boa fotógrafa, eu entrei pra todos esses objetivos que vocês precisam ter também. E aí eu queria meio que dar um passo a passo revisando o que eu fiz no meu trabalho, que já era o principal, gente, é a nossa cabeça. Ter dinheiro. Quantos famosos aí a gente não vê que tem dinheiro, tem tudo, aparentemente tem tudo, mas a cabeça é fraca e aí a pessoa não deslancha, ou a pessoa se perde no meio caminho, gasta o dinheiro de forma errada, se mata, enfim. Usa droga, se perde mesmo, né? Enfim, não tô aqui pra ditar a regra e nem falar da vida dos outros, mas eu sei que muita gente, quando não existe um plano de ação, se perde ou continua ali anos e anos falando mal do mercado da fotografia quando o problema tá na própria empresa. Beleza? Então, quem estiver chegando por aí, me dá um oi e comenta, por favor, quem já tá inscrito ou não na semana da fotografia de festa infantil. Bota aí, já estou inscrito ou não estou inscrita. Compartilhem aí a live e marquem seus amigos fotógrafos pra que mais gente... Marca um amigo fotógrafo. É, marca um amigo, escolhe um amigo maravilhoso, especial, marca aí na live. Oi, André, oi Viviane, Patrick, tem bastante gente aí, muito bom. O link pra semana da fotografia de festa infantil tá aí, todas as lives que eu tô fazendo, eu estou falando da semana da fotografia de festa infantil. A Natália falou aí que já tá inscrita, muito bom. O Cláudio falou também que tá inscrito já e já tinham vários outros comentários gente falando que tava inscrito, mas eu não consegui ver. A Anax e a Alci, dois nomes muito diferentes, falam que já estão inscritas. Jorge já tá inscrito. Simon, Tom falou que tá inscrito. A Juliana marcou o Luiz, muito bom. E, gente, eu tô batendo na tecla da semana da fotografia de festa infantil, porque eu tô preparando o conteúdo nessas semanas, conforme eu tô fazendo as lives, eu tô preparando os conteúdos pra vocês. E, assim, eu tô pegando essas dúvidas que vocês têm mandado nas lives, eu tô falando sobre os assuntos e dificuldades que vocês têm mandado. E, por lá, eu vou conseguir aprofundar mais sobre o mercado da fotografia de festa infantil, sobre a parte técnica e sobre a parte mais empresarial também. E... Silvia na inscrita. Ah, a Alci Alcione, muito bom, porque tá só o apelido aqui. Show. Ah, a Dani Coutinho falou, nem câmera eu tenho ainda. E essa live, então, pra você, Dani. E pra outras pessoas também que não tiveram ainda esse start meio empresarial pra começar na fotografia. É... Quais são as quatro, três, quatro coisas que vocês precisam fazer a partir de agora pra melhorar na fotografia de festa infantil e pra crescer no mercado, pra conseguir ter uma noção... É... Dos passos que precisam ser realizados. A Erika acabou... Não. A Erivane acabou de falar que não tá inscrita. Corre lá em coisadefotografa.com barra festa pra se inscrever e garantir sua vaga, tá? É online, gratuito e vai rolar do dia 6 ao dia 13 de fevereiro. Semana que vem já, né? É... Vai começar, vai ser muito conteúdo, então... Se preparem aí, que vai ter bastante coisa. Ah, vou lá agora me inscrever. Fechou. Quem se inscreveu agora? Comenta aí pra mim. É... Então, vamos lá. O que fazer pra ter um passo a passo de... Tenho a câmera, posso começar. O que que falta? O que que eu faço? A primeira coisa, gente, é pensar, entender e estudar o que que você gosta de fotografar. O que que você gostaria de fotografar? Com quem você gostaria de trabalhar? Você gosta de fotografar? É... Você gostaria, mesmo que você ainda não tenha colocado em prática, tá? Você consegue ter essa noção e depois você vai pra prática e talvez você mude de ideia no caminho. Não tem problema. O problema é... O que atrapalha todo o nosso caminho na fotografia é não colocar em prática. Se você tá colocando em prática e vai adaptar a sua empresa depois, ou vai mudar de caminho, ou vai mudar toda a sua ideia, toda a sua estrutura, não tem problema. O problema é você não colocar em prática, tá? E não ter esses pensamentos meio que empreendedores, meio não, né? Totalmente empreendedores e empresariais pra fazer a sua empresa te dar retorno financeiro. Amor não paga conta, like não paga conta, foto bonita não paga conta. E, como eu sempre falo, tem muito fotógrafo bom já no mercado. Então, ser bom não é mais o suficiente. Você precisa ser extraordinário, você precisa ter diferencial, você precisa trabalhar bem o seu marketing. E aí, a primeira coisa que eu tava falando era, pensa, coloca seu foco em entender o que que você gostaria de fotografar. Qual área da fotografia você gostaria de trabalhar? Tem as festas de criança, tem... E aí dentro de festa de criança tem chá de bebê, chá revelação, batizado, as festas, né? De 1, 2, 5, 10 anos. Você vai acompanhar essa família. Tem o mercado de família em si, né? Gestantes, bebês, casais. Você pode fazer acompanhamentos de bebês, você pode fazer newborn. Você pode trabalhar com casamento, com casais. Você pode trabalhar com moda, você pode trabalhar com fotografia de culinária, você pode trabalhar com fotografia de show. O que que você gosta? O que que você se identifica? Retrato feminino, fotografia de pet. Tem um zilhão de áreas. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando, citando as áreas. Inclusive, comenta aí pra mim qual é a sua área. Com o que que você quer trabalhar, já trabalha ou quer trabalhar. E me falem se vocês são iniciantes, se já estão mais avançados, qual o nível de vocês. Pode botar na mesma resposta ou em comentários diferentes fica melhor. Pra eu poder saber com o que que vocês trabalham, qual é a área. E o ponto aqui todo dessa aula é que foco vai ser primordial e paciência, tá? Dedicação, paciência e foco são as três palavras principais nesse começo de carreira, nesse começo de empresa, tá? E faz toda a diferença. Então, quando você tem paciência, foco e dedicação, você consegue ter foco pra colocar as coisas em prática. Pra não se perder com um zilhão de temas, assuntos e coisas pra colocar em prática e tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você tem foco, você entende suas prioridades, o que você tem que fazer passo a passo. Quando você tem paciência, você entende que as coisas não acontecem do dia pra noite. Que leva tempo, que não é fácil, que não é uma mágica milagrosa. Então, você tem paciência pra ver os seus resultados chegando. Tem paciência pra entender quando uma coisa não tá dando muito certo. Você tem que modificar. E dedicação, gente. É esse comprometimento com a tua fotografia. Dedicação é dormir um pouco menos, trabalhar um pouco mais. Abdicar, ter que falar mais não pra coisas que você gostaria de dizer sim. Um pouco da vida pessoal vai ficar de lado. Mas é por um processo, por um momento em que você vai ter que dar esse gás, tá? Então, identificar a área que você gosta e quer trabalhar, beleza? Porque aí você não começa atirando pra tudo quanto é lado. Porque isso só atrapalha no seu crescimento na carreira. Porque enquanto tá aparecendo, tá você lá fazendo de tudo. Faz 15 anos, faz show. Faz ensaio gestante. Faz foto de bebê. Não se especializa em nada. E você vira aquele fotógrafo genérico. Que faz de tudo e não vira referência em nada. Ninguém, quando fala em festa infantil, lembra do seu nome e te indica de cara. Então, ou um cliente, quando foi recomendado pra você, quando entra lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu site. Tem tanta coisa que ele se perde, que ele não curte muito. E ele não vê bastante do que ele gostaria de ver, porque ele tava querendo te contratar. O segundo ponto que você precisa, a partir de agora, comprar a câmera e agora, o estalo que você precisa ter, é com a sua divulgação e o seu conteúdo. Eu respondi agora há pouco, fiz aquele negócio de perguntas lá no Instagram. E alguém falou assim, o que fazer quando você não tem muito trabalho pra postar e já tudo que tinha já foi postado nas redes sociais? Fazer novos trabalhos de portfólio. Quando você tem mais trabalhos de portfólio, você tem mais coisa pra postar. Se você tem mais coisa pra postar, você tem uma divulgação melhor, um marketing melhor, mais frequência, mais novidade. Isso te traz mais curiosos, que esses curiosos viram prospectos, te pedem orçamentos. E assim, as coisas vão fluindo. Não é só isso. Mas quando você tem divulgação e conteúdo novo, bastante do seu caminho tá andado. Então, você precisa começar de algum lugar. Você tem a câmera. E agora? Você precisa, depois de entender o que você quer trabalhar, você consegue convidar pessoas. Tem uma amiga que tá grávida? Faz o ensaio dessa amiga grávida. Por um bom tempo, vai ser assim. Se uma pessoa te pedir o orçamento, você vai mandar o seu preço. Mas se a ideia foi sua, o convite é seu. Você não tá desvalorizando o seu trabalho. E você vai deixar bem claro pra essa pessoa quanto custa, quanto tá sendo essa oportunidade pra ela. Então, olha, normalmente eu cobraria X reais pra fazer um ensaio desse. Mas como eu tô precisando, como eu estou num momento da minha carreira de construir portfólio, de precisar desse material pra divulgação, você não vai ter nenhum custo. E aí você consegue pessoas. Se você só chamar duas, chances são de... Você não conseguir muita gente. Mas se você... Quanto mais gente você chama, mais possibilidades você tem. Mais portas você tá abrindo. Então, não fique esperando uma oportunidade cair do céu. Não fique esperando uma festa infantil cair do céu. Não fique esperando uma família cair do céu. Porque vai você e abre essa porta com a tua mão mesmo. Dá uma porrada e abre aquela... Faz aquela oportunidade surgir, tá? Então, cria bastante conteúdo. Cria bastante portfólio. Chama pessoas. Se interessa mesmo por tirar as suas ideias do papel. Sem ficar esperando que alguém apareça pra fazer aquilo dali com você. Eu vejo o exemplo que eu sempre dou é de fotografia de família. Ah, Isis, mas meus clientes não entendem que a casa deles vai ficar legal. Você não tem que enfiar na cabeça de uma pessoa que quer foto em estúdio. Que a casa dela vai ficar bonita. Você precisa fazer um trabalho em casa. Fazer vários ensaios dentro de casa de pessoas diferentes. Postar aquilo. E você vai começar a atrair pessoas que queiram aquilo. Tá? Ah, Isis, mas é maluquice. Tem doido pra comprar sua maluquice. As pessoas vão se identificar. Então, se você quer uma coisa, não fique esperando ter um cliente que tenha a mesma ideia que você. Que queira exatamente aquilo. Mostra que aquilo é legal. E você vai atrair pessoas novas que queiram aquilo. Então, acerta seu público-alvo. Melhora sua divulgação. Esteja presente. Tenha frequência. Vou falar mais sobre isso na semana da fotografia de festa infantil. Na aula 2, inclusive. Tem muito desse conteúdo bem passo a passo. Pra melhorar a frequência nas redes sociais. E melhorar esse reconhecimento, sua autoridade, essas ideias, enfim. O link tá aí pra quem não se inscreveu ainda. 6 a 13 de fevereiro. Semana que vem começa. Totalmente online. Totalmente gratuito. Todo mundo pode se inscrever. Beleza? Continuando. E você precisa de material de portfólio. E divulgar bem esse trabalho. Tá? Você precisa de um mínimo de material pra divulgar. Então, não adianta. O ciclo não fecha. Não vai ter divulgação se não tiver portfólio. Não vai ter portfólio se não tiver divulgação. Tá? E pra algumas pessoas. Você tendo a câmera. Por isso que o nome da live é Comprei a Câmera. E agora? E agora é mão na massa. Você já consegue fazer o que é o principal. Pra iniciar a sua divulgação. Que é o portfólio. Sem a câmera ainda. Ótimo que vocês estão aqui. Que vocês estão colocando em prática. Estão adquirindo conhecimento. Mas você vai precisar da câmera daqui a pouco. Pra colocar suas ideias em prática. Tá? A visão empreendedora. Que é o terceiro ponto. Na verdade, já falei de divulgação. Conteúdo. Identificar o que você quer fotografar. Então, agora é o quarto ponto. Já falei também sobre paciência. Dedicação e foco. Então, é o quinto ponto. Recapitulando o que eu fui falando. Quinto ponto. É a visão empreendedora. Você precisa, não só empreendedora. Empresarial. Por quê? Quando qualquer pessoa começa uma empresa. O que ela precisa? Entender os gastos. Os custos. As coisas variáveis. E as coisas fixas. Quanto você quer ter de salário. Quanto de investimento você está fazendo. E em quanto tempo você vai conseguir retornar. Esse valor investido. Então, essa visão empresarial. Que eu estou falando para vocês terem. É de colocar na ponta do lápis mesmo. Quanto vocês querem ganhar. Quantas festas infantis e ensaios vocês precisam e desejam fazer. Qual será a meta ideal de trabalhos fechados por mês. Ou por semana. Ou enfim, trimestre. Para vocês. Toda essa visão de longo prazo. Curto, médio e longo prazo. E a questão financeira também. A gente quer ganhar dinheiro. Quer isso. Quer aquilo. Quer retorno. Quer reconhecimento. Mas não faz as coisas que trazem esses resultados. Então, prestem bastante atenção. Em como vocês estão olhando. De forma empresarial para a empresa de vocês. Você tem uma planilha de custo. Você tem um planejamento de quanto dinheiro você precisa. Para pagar os programas que você tem todo mês. O Lightroom, o Photoshop. Esses programas são pagos. Eu vejo muita gente falando. Ah, isso eu não tenho dinheiro para comprar o Photoshop. Então, eu estou usando por um tempo o Lightroom pirata. Gente, pirataria é crime. O Lightroom, o Photoshop. Se você entrar no mercado livre. Vai ter lá o pirata para você comprar. Isso é crime. Tem que estar embutido nos seus preços, nos seus custos. Pagar lá para a Adobe. Olha a propaganda que eu estou fazendo para a Adobe. Pagar lá para a Adobe, que é a produtora desses programas. Hoje em dia, dá para você pagar mensalmente. Antigamente, era uma facada para você ter a licença daquele software. Hoje em dia, já tem lá planos de 40 e poucos reais. Não sei quanto que está agora. O plano que eu pago é o de todos os programas. Porque eu uso o Lightroom, o Photoshop, o Premiere para os vídeos. Então, é bastante coisa. Eu não sei quanto que está agora. Mas tem plano para fotógrafo. Só Lightroom e Photoshop. Sei lá quantos reais por mês. 50 e pouco. Não mais do que isso. Porque o que eu pago com todos os programas é 100 e pouco. Tá? Então, tenham essa visão empreendedora. Não começa já querendo dar um passo maior do que a perna. Ah, eu já quero abrir meu espaço. Eu já vou comprar, sei lá o quê. Já vou comprar câmera, lente. Vou ter milhões de coisas. Vou investir em alça, vou investir em mochila, vou investir em um espaço, como eu estava falando. Cara, se você não consegue... Por que eu, às vezes, falo? Não é que porque eu trabalho com foto externa ou na casa do cliente, que eu não gosto de estúdio. Não é isso. Eu acho legal. Mas quando eu vejo uma pessoa começando, já querendo ter um estúdio, o que eu atento, a primeira coisa que eu falo é o seguinte. Você, para ter um estúdio, você vai ter gastos, se você tiver cliente ou não. Você vai precisar pagar aluguel, luz, água. Comprar os acessórios, para fundo, para temas, luzes. Então, é um pouco diferente de você depender simplesmente de ir ao parque. Ou de você ir à casa de um cliente que já não tem um custo fixo muito grande. Então, você vai ter contas. Se você trabalha em casa, você vai ter o seu custo pessoal e empresarial no mesmo local. Então, você está gastando energia, você vai colocar lá na sua planilha. Mas, como pessoa, você já gastaria aquela água, já gastaria aquela energia. Então, é uma forma de você começar muito bem, dando passos mais pensados e planejados. Hoje em dia, eu não tenho estúdio porque eu não gosto de estúdio. Porque eu não quero isso no meu trabalho. Porque eu não faço fotografia de estúdio. Não é porque eu não consigo mais... Não é porque eu não consigo sustentar um estúdio. Mas, para quem tem esse desejo, pensa um pouquinho se não está dando um passo maior do que a perna. Porque eu sempre falo para vocês, assim... Muita gente começa na fotografia e não... E não pensa que as primeiras coisas que você compra são investimentos iniciais. Então, quem começa uma loja de camisa, o que precisa fazer? Mandar fazer as camisas para ter as primeiras vendas. Você não vende a camisa e depois você ganha o dinheiro por aquilo. Tá? Você precisa primeiro produzir e depois para começar a ter resultado. A Coca-Cola demorou sei lá quantos anos para começar a ter lucro, para começar a ser famosa. Enfim, então, tenham esse planejamento. Esse é o lado empreendedor e empresarial que eu sempre falo para vocês. E, às vezes, não fica muito claro de por onde começar quando você tem a câmera. Beleza? Eu fiz algumas festas, mas estou com necessidade de flash. Já estou inscrita na semana. Salva live. Vou deixar salva depois também para vocês. Sou iniciante, mas ainda não tenho uma DSLR. Gente, eu já vou recapitular aqui o que eu falei nessa live, mas eu vou aprofundar sobre isso na semana da fotografia de festa infantil, tá? Então, calma aí. Ah, está tudo certinho. Achei que tinha travado. Então, gente, compartilhem esse conteúdo para que mais pessoas se inscrevam lá na semana da fotografia de festa infantil. Eu vou me aprofundar sobre esse assunto. Vou falar mais sobre isso, mais detalhadamente. São quatro vídeos oficiais, mais as lives, mais os downloads que eu vou disponibilizar para vocês. Quem não está inscrito, corre logo. Para se cadastrar lá. E comentem aí, marquem os seus amigos, tá bom? Quem estiver aqui no Instagram, manda a live depois. Quem estiver no Facebook, marca um amigo fotógrafo. Tem vários comentários de vocês, travou aqui. Aí, alguém falou, a Shirley falou que é R$35,00 o plano básico. E alguém depois botou que subiu para R$43,00, tá? Mas, enfim. Esses são alguns custos. Precisa mesmo colocar na ponta do lápis e entender como é a empresa de vocês. O que vocês precisam fazer. E lá na semana da fotografia de festa infantil, a gente aprofunda mais sobre esse assunto. Mais passo a passo. E também para quem está mais avançado, que não está nesse momento de comprei a câmera e agora, vai ter muito conteúdo sobre isso também, tá? O link está aí. Quem não está com o link é coisadefotografa.com barra festa. E recapitulando os pontos que eu falei aqui para vocês de comprei a câmera e agora o que eu faço. Primeiro ponto é você identificar qual área você quer trabalhar. O que você gosta, o que você sonha em fotografar. E estuda um pouquinho. Conheça essa área de atuação. Seja família, festa infantil, bebê, gestante, casal, casamento, parto, newborn, moda, pet, culinária. Enfim, aqui eu sempre estou focando na festa infantil e na família porque é a minha área de atuação e o que eu tenho muito conhecimento para passar para vocês e as experiências do que eu vivo no meu dia a dia como fotógrafa. Então, essa é a primeira coisa. Comprou a câmera, o que faz agora? Identifica com o que você quer trabalhar. Mesmo que daqui a um tempo você mude. Para começar, você precisa ter essa noção. Segunda coisa. Construção de portfólio. Já tem a câmera, você já consegue fotografar e colocar em prática. Treinar sobre ISO, velocidade, diafragma. Todas essas coisas. Começa a construir portfólio dentro da área que você quer trabalhar. Não adianta você fotografar uma coisa para depois você decidir com o que você quer trabalhar. Não, nesse meio de caminho, você vai identificar o que você gosta, vai mudar. Mas se você começa atirando para tudo quanto é lado, chances são que você vai se sentir frustrado, vai ficar perdido, não vai conseguir se encontrar na área que você quer trabalhar. Ou o mercado vai começar. As pessoas vão começar a te dar feedback que está muito legal, você vai começar a ganhar dinheiro, mas você vai estar em uma área que você não gosta. E para empreender, você precisa trabalhar com algo que você gosta, que você ama. Senão a gente trabalhava em outra empresa, era empregado de alguém, não tinha a própria empresa. Então, iniciar o portfólio é a segunda coisa. Terceira coisa. Usar esse material de portfólio para divulgação do seu trabalho. Então, iniciar uma conta no Instagram, uma conta no Facebook e ter um site. Eu acho que são as três primeiras coisas essenciais, tá? Para começar uma mínima divulgação com esse material que você tem. Ah, Izzy, já postei tudo. O que eu faço? Mais portfólio. É um ciclo. Esses portfólios vão te trazer experiência, material para divulgar e também indicações. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas quanto mais você faz, quanto mais rápido você vai, melhor. E rápido, que eu digo aqui, não é se atropelando não, é rápido com planejamento. Depois, paciência, dedicação e foco. Para saber que as coisas não acontecem no dia, mas que você também não tem que ficar esperando cair do céu e ficar ali de pernas cruzadas vendo sua Netflix, com as séries todas em dia e os trabalhos que você fez de portfólio sem entregar, sem editar, sem divulgar, aparecendo só às vezes, as coisas não funcionam nesse ritmo, tá? E por último, a visão empreendedora. Conhecer custo, se esforçar para entender como funciona o financeiro, porque você vai precisar disso para a conta fechar aí na sua empresa e para as coisas começarem a fluir, tá? Os seus investimentos, com o que você pode gastar, quanto você precisa fazer por mês no mínimo ou quanto de investimento você vai precisar colocar na sua empresa para ter uma vida saudável por X meses, né? Alguém perguntou aqui de promoção, vale a pena? Eu vou fazer uma live só sobre promoção e vou falar sobre isso também na Semana da Fotografia de Festa Infantil. É um assunto bem longo, bem extenso, complicado, então eu não vou abordar sobre isso aqui agora, mas eu vou falar lá na Semana da Fotografia de Festa Infantil. Beleza? Léo, tudo certo? Se você não tem uma promoção, pede para eu comentar. Se você não tem uma promoção, pede para eu comentar se acha que vale a pena ou não. Tá, gente, comenta aí, o Léo pediu para vocês comentarem se vocês acham que promoção vale a pena ou não. Quem já sabe o que eu penso sobre isso, não comenta. Não comenta não, não responde, não conta. Mas depois eu vou fazer uma live sobre isso ou incluir em algum dos vídeos da Semana da Fotografia de Festa Infantil. Mas comentem aí para mim se você acha que vale a pena, se não vale a pena, comenta aí. Vale a pena? Fala. Enquanto o pessoal vai respondendo, o lance das aulas, do horário de aula da semana. Ah, tá. Gente, a Semana da Fotografia de Festa Infantil, já falei data, já falei... Só não falou o link também. É, o link eu falei. Coisadefotografa.com barra festa, tá? A Semana da Fotografia de Festa Infantil não tem um horário específico para assistir as aulas, tá? São quatro aulas oficiais, digamos assim, mas vão rolar lives, vai ter coisas para vocês colocarem em prática, exercício e tal. Mas não tem um horário específico. Então, do dia 6 ao dia 13 de fevereiro, vocês vão poder assistir as aulas. Então, se foi liberado de manhã, você vai ter até o dia 13 para assistir. Só que no dia 13, quando a gente encerrar 11h59, quando a gente tirar do ar, não tem mais como assistir. Quem já participou de outras edições, sabe que funciona assim. Então, é do dia 6 ao dia 13. e não vai começar nem antes e nem terminar depois. Não vou estender. Então, se programem para nessa semana vocês conseguirem assistir o conteúdo. Não tem problema vocês assistirem em horários diferentes, mas se programem para assistir, para não deixar acumular, porque é bastante coisa, vários vídeos, live, exercício, vocês vão poder tirar dúvida. Então, se você deixa tudo para o dia 12, para o dia 13, embola tudo e você perde a chance de mandar pergunta, de participar de tudo. E de poder assistir mais vezes ao mesmo vídeo, tá? Ou de acabar acumulando tanto, não deu tempo de ver tudo e você depois ficar sem, quando a gente tirar do ar. Tá bom? Mais alguma coisa sobre... sobre a fotografia de festa infantil? Acho que... Não. Já foi. Então, o link está aí para vocês. Eu quero que todo mundo participe. Vocês gostam dessas lives aqui que eu faço? Lá vai ser bem mais a fundo todos esses detalhes, bem mais organizadinho aqui. E vocês vão poder ver, rever, assistir no tempo de vocês, anotar tudo. Vai ter exercício, vai ter coisa para colocar em prática. Então, vai ser bem legal. Beleza? Muita gente já estava inscrito. Obrigada pelos comentários de vocês. Obrigada por estarem aqui nessa live. Já mostra que vocês querem se dedicar e melhorar a fotografia de vocês. E lá na Semana da Fotografia de Festa Infantil, a gente continua. Beleza? Na verdade, até lá vai ter live, vai ter um monte de coisa. Então, ativa as notificações. Coloca aí quem está vendo pelo Facebook, bota aí Ver Primeiro. É um truquezinho que dá para... Toda vez que você entrar aqui no Facebook, ao invés de ficar vendo meme de cachorrinho e outras coisas que não vão te ajudar a ganhar dinheiro, ser mais reconhecido na fotografia, bota para ver primeiro Coisa de Fotógrafa. E quem estiver vendo pelo Instagram, ativa as notificações. Que aí, quando a gente estiver online, quando a gente fizer algum post, vai melhorar bastante. Vocês vão receber esse aviso. Beleza? E se inscrevam também lá no nosso canal no YouTube. youtube.com barra Coisa de Fotógrafa. Tem muita gente. A gente olhou esses dias. Tem 50% dos nossos vídeos. Quem assiste não está inscrito. Então, se você não está inscrito, corre lá em youtube.com barra Coisa de Fotógrafa ou digita Coisa de Fotógrafa no YouTube. Entra lá. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Porque tudo que eu falo lá é para ajudar vocês a viver de fotografia. Beleza? E vocês estando lá, me mostrem que vocês estão gostando do conteúdo. E que eu posso continuar fazendo isso. Está saindo vídeo toda semana no canal. Então, tem bastante coisa lá. Façam uma maratona mesmo. Mandem para os amigos. Compartilhem. Porque assim, isso vai me mostrar que eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Porque vocês vão me acompanhar. Beleza? Então, é isso. Beleza? O link está aí. CoisaDeFotógrafa.com barra Festa. E youtube.com barra Coisa de Fotógrafa. Notificação no Instagram. Tem que ir no perfil e ativar. É. Como faz para ativar notificações aqui. Quando acabar a live, eu vou sair daqui. E aí, vocês veem no perfil. Tem três pontinhos em cima. Vocês clicam ali e botam ativar notificações. Tá bom? E aqui no Facebook, tem um botão, acho que, seguindo. E aí, vai ter um checkzinho assim. Passa o mouse aí em cima que vai aparecer ver primeiro. Tá? Então, é isso, gente. Chega logo dia 2. Dia 2, não. Dia 6 do 2. A Bruna botou aí por que o dia 6 não chega logo. Mas, para gerenciar essa ansiedade de vocês, eu estou fazendo live praticamente todo dia com muito conteúdo. Ontem teve, anteontem teve. Então, é isso. Beleza, gente? Beijo. Se vocês querem mais aulas, compartilha essa live e marca um amigo fotógrafo. Beleza? E se inscreve lá na semana da Fotografia de Festa Infantil. Tchau, tchau. Beijo.